Pois é, pai, é, ontem, ontem eu liguei pros meninos, liguei pra Noel, liguei pra Cláudio, liguei pra Felipe, pra Dione, pra Luciana, pra Tio Dinha, né, pra Tião, e nós resolvemos fazer o negócio. O quê? É, nós resolvemos colocar o senhor no asilo. Não, não, eu quero fazer a minha viagem daqui pro Sumitério, aqui na minha casa, lá na minha rádio, olha, que amor, que é este que vocês têm, o seu velho pai que tanto trabalhou pra vocês, vocês vão fazer uma coisa, me tirar eu da minha casa, o Sumitério tá bem ali. Pois é, pois eu não vou, já assinou, pois já assinou o documento, não, pois eu não vou não, vai, eu não vou, não é porque o senhor quer não, pai, não é porque o senhor quer não, vai, já tá assinado os papéis, não, porque como é que você vai fazer uma coisa dessa, rapaz, você não lembra que você é gente, lembra que você é gente, não foi só eu não, todo mundo assinou a folha, todos os filhos do senhor, todos os dez assinou, todos os onze assinou, agora o senhor vai pra Montes Claros. eu não, vai, não, vamos levar pro seu parceiro, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que fez o mundo, que fez o mundo, eu peço a vocês, que pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Por que, papai? Não me tira eu da minha casa, minha mãe, a deputada é ali, ó, minha mãe, Joana, deputada é ali, eu quero ser deputada aqui, eu não tenho mais ano, eu não vou fazer isso, ninguém vai fazer isso com o senhor não, pai, eu tô brincando, Deus me livre, Deus me livre. Pois é, pois é, eu tô admirando essa...